Olá, estudantes! Como você está? Eu sou a professora Andrea e vocês estão bem-vindos à aula de inglês. Então, organize aí o seu material, já pegue seu caderno, se você tem um celular, um computador aí com internet, você já pode deixar preparado que a gente vai usar também, tá? E vamos começar falando do objetivo dessa aula, que é debater sobre a expansão da língua inglesa pelo mundo e vamos também aprender palavras sobre a saúde, aprender esse vocabulário. Então, primeiro a gente vai falar sobre a expansão da língua inglesa pelo mundo. Você sabe qual a origem do inglês? Onde surgiu? De onde vem essa língua? Há quanto tempo ela existe, você sabe? E como ela se expandiu mundialmente? Como que ela se espalhou, né? E hoje é uma língua conhecida mundialmente. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre a história do inglês e a gente vai começar com esse mapa. Esse mapa aqui, ela mostra o início de tudo, que foi a invasão da Grã-Bretanha por três tribos que saíram da Alemanha no século V e VI. Então, o que aconteceu? A gente tem aqui, ó, essas flechas coloridas ali para mostrar de onde essas tribos saíram e para onde elas foram. Então, a gente tem aqui no mapa essa parte verdinha aí embaixo, que hoje é o local onde está a Alemanha, tá? Então, aqui a gente tinha algumas tribos que saíram daqui e se dirigiram até a Grã-Bretanha, onde é hoje a Grã-Bretanha, e invadiram lá. Então, a gente tem, ó, na setinha amarela os Ancles, que saíram daqui e se estabeleceram nesses dois pontos na Grã-Bretanha. Tem os Jutes, que são essa flechinha azul aqui. E temos também os Saxons, que é a flechinha vermelha. Então, essas três tribos saíram dessa região, que é onde conhecemos hoje como Alemanha, e eles se dirigiram até onde nós conhecemos hoje a Grã-Bretanha, e lá eles formaram, né, começou a ser utilizado a língua inglesa. Então, toda a origem aconteceu aí. E isso aconteceu, ó, lá no século V e VI. Aí, ó, os Anglos e os Saxons tiveram origem na Alemanha e os Jutes na Dinamarca. País que faz parte da Escandinávia. Esses povos invadiram o atual território da Grã-Bretanha, dando assim o início à língua inglesa. Foi assim que tudo começou. Só que, veja bem, essa terra onde eles invadiram e se estabeleceram lá, era uma terra muito procurada e muito concorrida por outras tribos também, por outros povos que também se estabeleceram ali. Então, por causa desses diversos povos que chegaram ali, foi o que resultou na multiplicidade de suas origens e de influências variadas. Então, o inglês foi uma língua que teve influências múltiplas, né? Porque aquela região era muito procurada, tinha várias pessoas ali, cada um com a sua cultura, cada um com a sua língua, por isso que o inglês tem essa multiplicidade de origens. Ela é considerada uma língua germânico-ocidental, mas esteve sobre influência latina, escandinava e depois normanda e francesa. E aí, gente, nós vimos a origem da língua inglesa, mas what happened after it? O que aconteceu depois disso tudo? Como ela se expandiu mundialmente? Isso a gente viu que aconteceu há muito tempo atrás, toda essa invasão, surgiu a língua inglesa lá, né? Mas e aí? O que aconteceu para que hoje a língua inglesa seja uma língua mundial? O que será que aconteceu? A gente vai estudar um pouquinho essa história, né? De quando ela surgiu até os dias atuais. Primeiro, a gente tem aqui, né? Um cronograma dos fatos que foram acontecendo para que a língua se desenvolvesse e chegasse hoje como ela é. Então, lá no século 5 e 6, aconteceu o quê? The Sediment of Britain of Dudes, Saxons and Angles. Então, foi o estabelecimento na Britânia, na Grã-Bretanha, dessas três tribos que a gente já viu lá no mapinha, tá? No século 9, ó, The Vikings Invasion, a invasão dos vikings, que daí também ajudou a expandir um pouco mais a língua. No século 16, The Fulflowering of Renaissance. Então, foi o auge da Renascença, né? Começou a surgir o Renascimento. E aí, ajudou também que a língua inglesa se estabelecesse. No século 17, The Expansion to North America and South America. Foi a expansão, então, da língua inglesa para o norte, para a América e para a América do Sul. E no século 18, The Expansion to India, Australia and New Zealand. A expansão, então, da língua inglesa para a Índia, para a Austrália e para a Nova Zelândia. E aí, tiveram algumas, alguns acontecimentos, alguns fatos históricos que ajudou com que a língua inglesa se espalhasse pelo mundo. E a gente vai ver aqui, ó, quatro, então, fases que ajudaram, acontecimentos que ajudaram com que a língua se espalhasse. Primeiro delas, British colonialism from the 17th to the 20th century. Foi o colonialismo britânico que aconteceu do século XVII até o século XX. O segundo fato que aconteceu foi a British leadership in the Industrial Revolution in the 18th and 9th century. Então, além do colonialismo britânico, aconteceu também, ó, a Revolução Industrial nos séculos XVIII e XIX. E a Grã-Bretanha liderava essa Revolução Industrial. E qual era a língua falada na Grã-Bretanha? Era os, né, os britânicos falam inglês. Então, se eles tiveram ali uma liderança nessa Revolução Industrial, a língua também, né, foi utilizada aí pra se comunicar. Número três, American economic superiority and political leadership in the late 19th and early 20th centuries. Aconteceu também, gente, lá no finalzinho do século XIX e início do século XX, a superioridade econômica americana. Então, os americanos tiveram uma ascensão econômica, se destacaram, né, na economia e também eles se tornaram líderes políticos. Então, eles começaram a se destacar nessa área. E, claro, a língua inglesa acabou sendo utilizada ali, tanto na política quanto nos negócios, né, na economia. E, por último, gente, que foi o fator, assim, que mais fez com que a língua se expandisse, né, finalmente aí ela já vinha numa expansão, mas o boom maior foi aqui no quatro, ó. American technological domination in the late 20th century. O domínio da tecnologia pelos americanos, que aconteceu no final do século XX. Ajudou, então, com que se espalhasse mais ainda a língua inglesa pelo mundo. Então, gente, a dominação tecnológica americana que aconteceu no final do século XX, que foi essa última que a gente leu agora há pouco, foi a última fase da expansão da língua inglesa pelo mundo. E a consolidou como uma língua franca, também conhecida como breed language, ou seja, uma língua ponte. Mas, e aí, o que é uma língua franca, você sabe? Bom, gente, a língua franca, ela é uma língua usada como meio de comunicação entre pessoas que falam diferentes idiomas. Então, hoje o inglês é uma língua franca para qualquer lugar do mundo que você for, ou qualquer pessoa, né, de outra nacionalidade que você conversar, você vai encontrar pessoas que falam inglês. Então, você pode viajar para qualquer lugar do mundo que você vai conseguir se comunicar utilizando a língua inglesa. Por isso que a gente chama ela de língua franca, porque ela é um meio de comunicação entre pessoas de idiomas diferentes. Como vimos, então, o inglês é um meio de comunicação com o mundo. Então, vamos aprender esse idioma um pouquinho mais, que é tão importante? Vamos lá, então, ó, a gente já viu aí a história do inglês, expliquei para vocês como é que ela se tornou uma língua franca, tão conhecida mundialmente, e agora a gente vai estudar um pouquinho dessa língua acessando a plataforma Inglês Paraná. Você vai digitar o seu login e a sua senha, vai acessar o nível 2, unidade 4, lição 1, vocabulário, palavras sobre saúde, e vai clicar em começar. Então, se você tem aí acesso à internet, um celular ou um computador, você pode acessar a plataforma e fazer as atividades juntamente conosco. Se você não tem acesso agora, tudo bem, você também vai acompanhar a aula, vai pegar um caderno para registrar as informações importantes e também realizar as atividades que são escritas. Ok? Come on, guys! Let's go! Tchau! 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 Ok! Se você tem acesso à internet e conseguiu logar na plataforma, você vai estar nessa página aqui da unidade 4, lição 1, e nós vamos fazer essa primeira atividade aqui, que é o vocabulário sobre, palavras sobre saúde. Vai clicar em iniciar ou começar, E aí nós temos um vídeo, eu vou colocar aqui para vocês a legenda e vamos escutar com atenção. Sim, eu estou muito ocupado agora e meu filho está bem. Eu estou muito ouvindo isso, o que está com ela? Ela tem a flu. É muito ruim. Ei, posso eu perguntar você? Claro. Como você faz? O que você tem? Bem, eu sei que você está muito ocupado, mas você sempre parece muito bom. Obrigado. O que é seu secret? Não é um secret, eu não fico, eu comendo bem e eu faço yoga. Agora, com as figuras de setembro, nós realmente fizemos um pouco. Então vocês observaram ali, ele fala sobre algumas coisas sobre saúde. Tem algumas expressões que aparecem aqui ao lado. Nesse ícone vocês podem ouvir novamente e repetir quantas vezes vocês quiserem. Então nós vamos fazer isso agora. I'm stressed out. I'm stressed out, quer dizer, estou estressado. My daughter's sick. My daughter's sick. Minha filha está doente. What's wrong with her? What's wrong with her? É o que está de errado com ela, né? O que ela tem? She has the flu. She has the flu. Ela está com gripe. I don't smoke. I don't smoke. Eu não fumo. I eat well. I eat well. Eu como bem. I do yoga. I do yoga. Eu pratico yoga. Sleep. Então aqui agora nós temos o vocabulário de palavras sobre saúde. Então vamos escutar e repetir. Sleep. Sleep. Sleep é dormir. Sick. Sick é doente. Take vitamins. Take vitamins é tomar vitaminas. Healthy. Health é saudável. Do yoga. Do yoga é praticar yoga. Exercise. Exercise quer dizer fazer exercícios ou exercitar-se. Relax. Relax é relaxar. Eat well. Eat well. Comer bem. Comer bem no sentido de comer é saudável, né? Comer corretamente. Smoke cigarettes. Smoke cigarettes. Que é fumar cigarros. Stressed out. Stressed out é estressado. Então agora nós temos uma atividade para que você mova o texto para a figura correta. Então no seu caderno, se você não tiver com acesso à plataforma agora, você vai colocar do número 1 ao 5 ou da letra A até a letra E, vai descrever em português o que está na imagem e vai relacionar então com as palavrinhas em inglês. As palavras em inglês, as palavras em inglês que nós temos aqui é sleep, exercise, health, stressed out e do yoga. Ok? Vou dar um tempo, você vai realizar as atividades e nós já voltamos para corrigir. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto